Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da AgraMods. Estamos aí com o Rian, né Rian? Salve! E hoje vamos estar apresentando um mod dele, beleza? Que vocês já devem ter visto aí, quem acompanha o Mod Hub, acompanha a página bastante, mas caso não tenham visto, a gente vai estar apresentando hoje, caso viram, chegaram a baixar de repente, alguma coisa assim, vai poder estar conhecendo melhor hoje. Que seria o que, Rian? Um tanto de diesel. Isso aí, cara, e dos top, vamos mostrar ele aqui na loja, cada um compra um, pode ser? Pode ser. Ele fica aqui na categoria de vários, tá galera? Ó, Lizard Diesel Tank, ele tem a capacidade de 5.000 litros, foi um tanque modelado pelo Rian. Cara, ficou bagual de bão, ficou top mesmo. Vamos ver aqui, ele tem a opção de cor da roda, tá galera? Vocês podem estar pintando ali, eu vou, sei lá, botar um preto. A cor principal dele vocês também podem estar alterando aí, a seu gosto, né? Não tem galvanizado? Não, não tem. Beleza, eu vou estar deixando um vermelhão aqui da Mass Effect. E a cor de design seria o suporte da mangueira ali, tá galera? Vocês podem estar mexendo também, eu vou deixar preto padrão. Ok. Vamos comprar ele aqui, e vamos estar comprando um tratorzinho pra nós puxar. Show. Mas olha o do Rian, ficou top, velho. Bora ali, tu tem permissão, né? Sim. Meu Deus do céu. Vamos ali no posto. Você vai ali no posto Ipiranga. Opa. Tá aquele pau, Marco, velho. Eu tô indo lá. Ah, galera, pera aí, uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês, ó. O pino, ele tá... Tá vendo que ele tem um pino aqui, né? Ele tem tipo um pino ali, ó. Então ali é o pino de engate. Ele tá baixo pra baixo, né? Então quando ele engata, ó, vocês podem ver que ele sobe, viu? Bem da hora isso. Detalhe bem bacana. Pezinho também animado e tal. Ele só não tem suporte pra Manus System, né? Não, na outra versão que eu vou mandar, vai ter. Provavelmente. Ah, show de bola, né? Não tá aí com ação aqui do lado, será que dá pra abastecer também? Não, o Rian foi ali, não tem saído. Desce um pouquinho aí do teu e vem aqui no meu. Só pra... Fale. É, daí ali no reloginho. E daí o contrador. Deixa eu... Cadê aí? Vai lá, dá aquele pau. Encher? É, pode encher. Oh, pera. Pera aí que não tá pegando o... Negocinho. Ah, pera. Aí vocês per... Opa! Agora quem vai pegar a bomba de combustível ali, né? Um trator. Não posso só encher de um lado? Não sei. É, eu acho que só encher de um lado não. Mas aqui tá mostrando, ó. Só ver aqui. Não, tira ele do lugar, pô. Olha. Só pra parar de encher. Não, que da hora, cara. Ele tá com mil litros agora, né? Uhum. Que legal. Olha aí, ó, rapaziada. Que massa o reloginho que o Rio fez aí, ó. E vai lá mostrando tanto. Caraca, que bacana. Que bacana mesmo, ó. E tem tudo, ó, galera. Tem a marquinha ali, ó. Ô, barbeiro. Tem tudo, cara. E como é que funciona? A gente consegue tá enchendo outros veículos direto dele? Como que é? É, assim. Depois traz o teu aqui. O teu trator. Beleza. Tá, já tamo com mil litros aí. Eu acho que vocês já entenderam o que ele abastece, né? O que ele enche. Tô levando aí já. Tira o diesel daquele tanque ali, do trator. É só carregar. Vai pra encher. Tá, ó, galera. Vou esvaziar aqui o tanque. Pronto. Reabastece o veículo. A gente tá aqui com 1.949 litros. Vai lá. Ele mostra descarregando aqui também? Ah. Mostra descarregando? Sim. Que legal, cara. Ó, o bom que o trator tá andando sem coisa, né? Ó. Sem ligar. Não, ele tá ligado aqui pra mim. Pra mim ele tá desligado. Oxe. Uhum. 1.829 litros, então aí, né, rapaziada? Vocês podem ver aqui, ó. Tá com 1.829 litros. Deixa aí o... Será que daqui ele já vai? Tirar o diesel. Não, o legal é que eu não tirei o diesel. Pera aí. Ah, eu tirei o diesel do tanque. Ah, que cabeçudo. É, se eu deixar engatado, ele tira o diesel do tanque. Olha aí. Ah, eu não consigo mudar a ferramenta. Será que engatado eu consigo? Ah, tem que desengatar, aí esvaziar o... ... do trator, daí consegue encher. Tá vendo aí. Acerta aí. Pera aí, deixa eu chegar aí perto. Opa! Não vai. Boa! Leva a roda, gente. Pera aí. Eu quero chegar bem pertinho pra eu mostrar o quanto agir. Ah, tá. Beleza. Fica... Opa! Legal! Boa! Boa! Show! Tô vendo... Oh, eu entrei. Eu tô vendo o que que tu tá vendo. Pera aí. Oxi! Eita! Hum, pera aí. Eu tava... Eu meio que buguei aqui, galera. É coisa do F7. F11. Enfim, modo de desenvolvedor. Certo. Beleza. R. Show! Eu não tirei o combustível. Legal, tá boa. Aí, olha lá. Agora sim. R. Nó! Caraca, que massa. Agora sim. Top, cara. Top, top, top mesmo. Bom, rapaziada. Acho que vocês já compreenderam, né? Que... Ele tá enchendo aí. É um... Um mode muito bacana. Vocês que gostam de colher e gostam de simular mais também. De repente até usa aquele mode de combustível. Que eu sou um que pelo menos usa. Então o combustível e maquinário acaba bem rápido. Tu levar ele pra lavoura atrás do trator aí é bem massa, cara. Bem bacana mesmo. Uma ideia muito legal. Então é isso aí, galera. Mais um mod nosso na Mod Hub. Já faz tempinho que saiu, mas pra galera que ainda não viu, de repente não é muito ligada a Mod Hub, né? Então tá aí, cara. Não segue a gente ainda? Já vai seguindo. Nosso link da nossa página, nosso blog. Tá tudo aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí. Quer dar algum recado aí, Rir? Alguma coisa? É, esperar que venha em futuro o mod nosso de novo. É, é isso aí. Que cada vez mais a gente possa trazer mais mod, né? Pro console. É isso aí, cara. Então é isso, galera. Não se esquece também de quando vocês forem baixar lá o mod na Mod Hub, o mod nosso. O mod de todo mundo, né? Não só nosso. Por favor, tá avaliando, beleza? Com cinco estrelinhas aí pra gente saber que vocês estão curtindo os mod BR na Mod Hub e a gente trazer mais coisa. A gente vai trazendo desde coisas mais simples até mais complicadinho, um pouco, digamos assim, pra modelar e tal. Porque, cara, pra mandar pra Mod Hub, pra tu não tá fazendo trapaça, tem que ser tu que modela, tu que produz teu próprio conteúdo, entendeu? Então a gente tá mandando coisa mais, digamos assim, mais simples, como reboque, como tanque, essas coisas assim, simples que tem utilidade, porque tem que ser nós que modela. Então nós não vamos modelar um trator desses aqui, né? Por favor. É, mas nós temos alguma coisinha modelada boa também, né? Calma. É, a gente tá aprendendo, né? O Rian aí tá pegando bastante o jeito, eu tô mais por fora. O Rian já tá aprendendo bastante. Mas então é isso aí, né, rapazada? Vamos se despedindo aí. Link da nossa página, link das páginas parceiras, canal parceiro, tudo aí na descrição, beleza? Nós estamos juntos, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele likezão. Falou! Falou!